Olha quem tá aqui! É aniversariante! Parabéns pra tu! Parabéns pra você! Então, a gente ainda precisa fazer um monte de coisas pra deixar a festa pronta. É... Ah, Blue... Você já me falou que presente você quer de aniversário? Oh, Josh! Josh? Joe? É você? Eu mesmo. Você pode vir aqui pra minha loja de presentes. Pra loja de presentes? Tá legal! Eu vou sim, Joe! Ih, vamos pular pra loja de presentes e comprar um presente pra Blue? Uau! Estamos na loja de presentes! Aí! Enquanto procuramos pistas, que tal você achar um presente pra Blue? Também? Você quer? Legal! Vamos lá! Olha só esses bichinhos de pelúcia! Qual será o que a Blue ia gostar? Tá, que tal o cãozinho arco-íris? A Blue adora arco-íris! Então tá! O cãozinho arco-íris será dado por você! Agora precisamos dar o meu presente pra Blue! Ah, prontinho! Um cãozinho arco-íris! Pra nossa amiga Blue! Um presente de aniversário da loja de presentes! Eu adoro aniversários! Bom, obrigado, Joe! E obrigado, Josh! Legal, vamos! Presentes! Fora do presente! Fora do presente! Abre tudo e bota pra gente! Uh! Esse aí faz um som de água! Hum! E tem um cheirinho de... Sabão! O que será que deve ser? Bolhas! Ah! É mesmo! São bolhinhas de sabão! E quem você acha que deu? O escorregão! O escorregão! O escorregão! O escorregão! Eu adoro bolhas! E achei que ia gostar também! Aqui tem outro presente pra você, Blue! Do seu amigo! A Blue amou o presente que você escolheu! Parabéns mesmo! Olha, Blue! Esse é um presente bem grandão! Grande mesmo! Surpresa! Feliz aniversário, Blue! Entrega de aniversário! Blue, este é o meu presente de aniversário pra você! Pau, Pau, Pau! Já sabe o que é, Blue? Pau, 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 Pau! É uma tartaruga verde com pintas azuis no casco! Especialmente pra você! O nome dela é turquesa! Pau, 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 Pau! Meus parabéns, Blue! Eu te amo! Pau, Pau, Pau! Pau, Pau, Pau! Pau, Pau! Pau, Pau! Pau, Pau! Ó, eu já tô chegando! Oba! Que ilícita! Eu tô tão animado! Vamos todos cantar a canção de parabéns! Ótima ideia! Cante com a gente! Parabéns pra Blue Parabéns pra você Parabéns pra Blue Parabéns pra você Só pras velhinhas, Blue Você pode ajudar a Blue a apagar as velhinhas do bolo? Pode? Legal! Pronto? Um, dois, três Aí, muito obrigado por deixar o aniversário da Blue tão especial É